Perfil biofísico fetal. Esse é um exame que o médico pede geralmente a partir de 32 semanas. É um exame para avaliar o bem-estar do nenê. São cinco parâmetros avaliados no perfil biofísico fetal. Um é o tônus fetal, para ver se o nenê tem uma boa postura, se está bem flexionado, se ele faz movimentos de extensão, flexão, como está o nenê dentro da barriga, de torção. Outro é os movimentos fetais. O movimento fetal é o movimento de braço, de perna, movimento de cabeça, de tronco, se abre a boca e os movimentos nenê. Terceiro, movimentos respiratórios. Dentro da barriga o nenê não respira. Todo o oxigênio chega para ele através do cordão umbilical. Então, o nenê fica bem tranquilo. Quando o nenê está tranquilo, o nenê está tranquilo ali. Porém, a gente consegue ver os diafragmas se movimentando. Você vê as costelinhas mexendo e o diafragma subindo e descendo. Faz o movimento respiratório mesmo. Inclusive, interfere no doper. A gente consegue ver os movimentos fetais no doper também. O quarto é a quantidade de líquido amniótico. O normal é entre 8 a 18. Então, se está aumentado ou se estiver diminuído o líquido amniótico, pode ter algum problema. Ou problema placentário ou problema no nenê. E o quinto parâmetro é a cardiotografia. Que vê a frequência cardíaca do nenê. Como que ele está. Quando se enxerga a aceleração. Quando o nenê mexe, o coração acelera. Quando ele fica mais em pouso, ele dá uma diminuída. Ou se eventualmente tem alguma desaceleração. Enfim, ele vê o sistema nervoso, entre atos assim do nenê, através da cardiotografia. Então, o perfil biofísico fetal, ele só é avaliado 5 parâmetros. Movimentos fetais, o tônus fetal, movimentos respiratórios, a quantidade de líquido amniótico e a cardiotografia. Música 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 Música